As hortaliças são vegetais divididos em variedades e grupos para o consumo, desde as raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, e possui grandes vantagens à saúde humana. No caso da alface, uma das mais consumidas entre os brasileiros, os benefícios para o bem-estar são muitos. Ela constitui um bom antiácido excelente para o estômago e o sangue, e possui efeito calmante e sonífero, ideal para as pessoas que sofrem com insônia, sem falar no baixo valor calórico. Mas para chegar até a mesa do consumidor, seu cultivo exige muita dedicação, pois é tudo manual. Dedicação, que seu moacir conhece bem. Há mais de 10 anos cultivando hortaliças no município de Sinop, junto com seus quatro irmãos, este agricultor encontrou nas verduras o sustento da família. Numa chacra pequena, outra cultura não dá, porque ocupa muito espaço, se a verdura ocupa menos espaço e o ganho é bem maior do que for uma lavoura, algo parecido assim. Em uma área de 12 hectares foram plantados alface, agrião, rúcula, couve-flor, entre outras variedades foliares. E todas são cultivadas com adubação orgânica. Antes de plantar, o mato é retirado e a terra é misturada com esterco de frango. É, mais ou menos 10 anos que não usa adubo químico, só o esterco de frango. Antigamente era o esterco de gado, aí passamos para o esterco de frango. Teve diferença? A diferença é bem maior, porque o adubo químico, a terra fica mais barrenta e o esterco de frango deixa a terra mais solta. E antes de ir ao solo, é aqui que a hortaliça se desenvolve. Master, me explica, aqui é o berçário das mudas que vão para a terra, é isso? Exato, é aqui que planta as sementes no substrato, que espera até uns 15 dias, 20 dias para passar para a terra. E esse substrato você mistura com alguma coisa? É, sempre mistura um pouco de esterco de frango, porque o substrato vem praticamente sem adubo nenhum. E essas que vão para o chão, né? É, vão para o chão essas aqui. O fato de elas irem para o chão, esse período aqui é importantíssimo para o desenvolvimento dela lá. Sim, aqui é importante porque ela cria raiz, aí ela sai tipo, tira esse quadradinho, ela já sai bem durinha a terra. A raiz já fechada aqui, ela não vai sofrer na terra. Não vai ter que criar raiz na terra para poder crescer. E pensando nesses problemas, principalmente em relação às pragas e doenças, os irmãos Fernandes decidiram investir na hidroponia. A hidroponia começa com a solução na caixa d'água, que é colocar todos os produtos que vai na terra, ele vai só puro na água. Aí na caixa d'água ele manda para a bancada, na parte de cima da bancada, ela desce por gravidade e volta para a caixa d'água. E assim fica o dia inteiro. Há quatro anos trabalhando com este sistema, a produção tornou-se mais precoce e menos arriscado com os ataques de pragas e doenças. Sim, não tem contato com a terra, não espirra a terra na alface, não dá fungo, ela fica alta do chão, dá menos inseto, a lagarta já não ataca. Essa que é a economia que dá a hidroponia, apesar do custo que ela fica para começar a produzir. Em um espaço foram implantados 20 mesas com 9 bancadas cada uma e podem ser produzidas em torno de 600 pés com precocidade. Na hidroponia ela é de 23 a 25 dias para ficar pronta e na terra até 45 dias para a alface ficar pronta. A hidroponia ela desenvolve bem a raiz, tanto que desenvolve bem a raiz que o pé vem maior, vem mais bonito. E quando completa o ciclo, as hortaliças são colhidas, separadas, lavadas e carregadas no caminhão para ser distribuídas nos mercados da cidade.